Você diz que não precisa Não precisa a cada vez que canto Uma canção a mais pra você Mas tem que ser assim pra ser de coração Não diga não precisa, ha, ha, ha Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa, ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar demais Nada mais Mas tem que ser assim pra ser de coração Não diga não precisa, ha, ha, ha Tem que ser assim, esse é o meu coração Não diga não precisa, ha, ha, ha Eu já sonhei com a vida Eu já sonhei com a vida Agora vive um sonho Mas viver ou sonhar com você Tanto faz Não diga não precisa, ha, 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 ha Tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Mas tem que ser assim, pra ser de coração, não diga não precisa Tem que ser assim, esse é o meu coração, não diga não precisa Amém.